Seis anos depois de iniciarem um processo contra a inação em relação às alterações climáticas, seis jovens portugueses começam a defender a sua causa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, na quarta-feira. Trata-se da primeira queixa do género a chegar à barra dos tribunais. Para a acusação, trata-se de garantir o seu futuro. Em Portugal, o que nós temos mais é ondas de calor e seca, seca extrema, que é em casos fatais. Ou seja, este calor está a infligir diretamente o nosso direito à vida e também um outro direito muito importante que temos dentro do caso, o direito à vida privada. Não pretendem indemnizações monetárias, querem que os governos adotem políticas mais verdes e mudem os comportamentos. O que eu sinto mais é a frustração perante a não-ação dos governos, dizerem que isto é um problema secundário e não poderão dizer que é um problema primário. Proteger o planeta é tão importante como proteger a nossa economia. Tudo está ligado. O grupo, que está a ser apoiado pela ONG Global Legal Action Network, poderá ter de esperar 18 meses pelo veredito. Se ganhar a causa, os 32 governos que estão em cheque ficam legalmente obrigados a reforçar as políticas climáticas e podem abrir-se portas à apresentação de futuras queixas.